Salve salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Minecraft, bora jogar? Bom galera, mais uma série, mais uma mini série num custom map, certo? Bora lá? Bom galera, a gente está num mod, num mod não, a gente está num custom map de fazenda, fazenda sinistra, fazenda... Não lembro o nome do mod, não, fazenda avançada galera, é o nome do custom map, certo? Vou pedir para vocês indicarem aí um custom map para a próxima aventura, muitos indicaram várias, fizeram várias indicações, todas elas estão devidamente anotadas, a gente vai trazer todas, certo? Já está com quase todos os mapas comprados, é só você deixar seu like mano. Olha lá, só metade do meu corpo mano, caraca que loucura! Eita! Galera, é só você deixar o like igual está na barriguinha do Nerd House, na barriguinha mole do Nerd House, olha lá. Deixe seu like igual está na camisa dele galera, e vamos para a aventura! Olha lá, siga-nos no Twitter, entre no Discord, olhe o GameMod1 do Minecraft Story, outros jogos, GameMod1. Ahn, e para dar 5 estrelinhas. Start your farm, aqui a gente está no celeiro, muito bonito por sinal, eu estou olhando aqui para dar umas pescadas nas ideias, né? Hehehe, hehehe, buai! O próximo celeiro meu vai ser como? Daquele jeito. Vamos começar a aventura! Pimpá! Por favor, Odivest Farming. Olha lá galera, olha o Clayton, olha o Clayton, Clayton, olha aí Clayton. Vamos lá galera, vamos ver se esse mod pack é legal, cara. Ele está entre os mais jogados, tá? Entre os mais jogados não, entre os mais comprados. Textura em pack, lisinho, lisinho. Olha os móveis. Olha! Cara, que da hora, velho, coloca um bloco de grama no meio, caraca, que ideia, gênios, gênios. O miserável é um gênio! É tudo textura, tá ligado? Não sei nem que bloco são esses, ó. Mas ficou muito bonitinha essa casa. E aí, Clayton? Clayton Banguelo? Oi, oi, vizinho. Bem-vindo à farm. Nossa, o Clayton tem uma voz sexy, mano. Nossa senhora. Olha, aquele celeiro ali. Hum, aquele celeiro ali eu já vi em algum lugar, hein? Olha aquele outro ali, bonitão. Bonitão, hein? Fazenda grande, hein, cara? Ó, a cancela, né? Pra sair. Tá, vamos lá falar com o Clayton. Fala, Clayton! Como é que você tá, meus jovens? Greenhouse. Bora lá, Clayton. Nossa, que lugar bonito, hein, cara? Nossa, eu queria muito fazer uma série de fazenda no Minecraft, galera. No passado eu fiz a Harvest Craft. Quem lembra da Harvest Craft, galera? Aqui é o seu chiquinho. Se você separe seus chiquinhos dentro aqui, os copos vão pegar os ovos que gostam. O que você vai fazer? Os ovos, os ovos vêm da galinha. Vai, vai, vai. Ah, as galinhas. Ui, até as galinhas são personalizadas, velho. Uh, que bonitinho. Tem um ovo aí? Tem um ovo aí, Clayton? Nossa, já tô com a semente aqui, mano. Tô com a semente aqui, irmão. Onde que ele vai plantar isso aqui? Tá, eu já peguei aqui minha ferramenta. Oi. Oi. Ha, ha, ha. Hi, hi. Oi. Ó o rato, ó o rato. Rato borrachudo. Sai daí. Miséra. Bom, a gente tem que levar esse treco aqui pra... pra vaquinha. Vamos ver se entra aqui. Vem, vem. Aí. Vai comer? Comei, comei, boi. Comei, boi. Ô, boi. Come aqui, boi. Quer comer não, boi? Ô, boi. Ô, boi. Come aí, boi. Opa. Ó. Quebrou o bagulho. Não, esse aqui é cocô. Caraca, tô dando cocô pros bichos comerem. Não. Não. Quebrou o negócio lá e eles comeram. Eu não entendi direito o que aconteceu. E aí saiu esse cocô. Ó o búfalozinho. Ó o búfalozinho. Búfalozinho, maluco. Hehehe. Ó o boizão. Vamos ver o tourão. Vai pra mim, tourão. Batei uma foto sua. Ah, tourão. Bonito. E a vaquinha e o bezerrinho. Tá bom. Eles comeram. Eu comi de um jeito esquisito aqui. Mas comeu, velho. Tá, vamos lá, Bonnie Clyde. Vamos lá, Cleitinho. Hum, a gente pode vender essas coisas aqui que são o WIT, né? O WIT. O carro. O que ele quer? Coins. Por um garfo. WIT por coins. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Valeu, valeu, Grotter. Grotter. Como é que você tá, Grotter? Que boa. Bom dia. Bom dia, Rancher. E aí, esse mullet aí, mano? Não, a Rancher é um almoço, é um almoço. Ó, agora ele vai mostrar pra nós as máquinas. Nossa, nem vou esperar, velho. Olha que da hora esse lugar, velho. Nossa, galera, 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 galera. Opa. Opa. Olha que da hora. Come on. Vamos lá. Vamos lá para o trator. Beleza. Beleza. Destruiu o trator. Agora eu vejo se consigo entrar nele. Consigo? Consigo. Consigo entrar no tratorzinho, mano. Isso aqui. Nossa, é meio ruim, hein? Consigo pegar isso aqui? Tá, beleza. Vamos colocar aqui. Aí. Ó, trator, mano. Sai da frente. Sai da reto. Sai da frente, Cleitinho. Meu filho. Vambora. Eu vou de tratorzinho, velho. Ó, o tratorzinho, mano. Ó, o macho. Olha aí, ó, mãe. Tira foto aí, eu andando no trator. Ih, moleque. Você tá doido. Maluco, louco. Ando mesmo. Olha a frente, Cleitinho. Vamos levar no bolso. Leva no bolso. Aqui as Minecraft, a gente leva os baguinhos no bolso. Vambora, Cleitinho. Como é que você tá, mano? Você tá muito, muito... Falador ultimamente, hein, Cleitinho? Ixi, mano. Como tá a Joaninha? Hein? Senhora, sua esposa, Joaninha. Hein, Cleitinho? Ela não tá brigando muito? Ela tá deixando você ir com a mod viola? Hã? Vambora, Cleitinho. Vai, come. Vai, comido. Bora, vambora. Vamos plantar isso aqui. Vamos plantar. É nóis, planta mesmo. Mas é plantador. Você tá limpando o chão. Não. Ixi, o Cleitinho sumiu. Eita, perigo. O Cleitinho sumiu, velho. Ah, era pra adubar o bagulho. Ah... Tá bom. Tá bom. Eu fiz com a Rui. Eu fiz um padrãozinho do Minecraft. Ó, a gente pode pegar aqui. Pode pegar mato. Pode pegar semente. De mato. Igual no Minecraft Vanilla. E pelo visto, não tem mob, velho. Holy shit, mano. Caraca, mano. É aí sim, hein. Adubão, adubão. Olha isso. Adubão, mano. Se dá aí na minha mão, automatization. Nossa senhora. Já ia fazer o quê? A farm de milho. Sucrilhos. Pandandos. Deixa eu ver se eu consigo dormir. Pra dar uma descansada, né? Porque amanhã é um longo dia. Mas a gente vai ter que trabalhar muito, mano. Deixa eu dormir. Nossa, tô sozinho nessa casa, velho. Que medo. Olha, parece uma assombração nessa casa aqui. Ui. O meu quarto. Nossa, vou dar um cochilo. Ai, que sono, velho. Nossa, olha como eu fico grandão. Fiz uma floricultura lá na minha série lá, galera. Ficou tão bonita quanto essa daqui. Ficou bem parecida, inclusive. Só que sem esses detalhes aqui, ó. Esse daqui não tinha. Mas de resto ficou assim, ó. Viga com vidro. Ficou bem parecido. Olha lá no vídeo lá do Harvest Craft, galera. Harvest Craft era o nome da série. Que eu gostava muito. Só que como a galera não tava curtindo, eu tive que parar. Mas eu acho que ela vai voltar, hein. Olha. Se vocês gostarem desse mod pack... Desse mod... Mod pack. Desse custom map aqui. A Harvest Craft vai voltar. A Harvest Craft era uma série baseada no Harvest Moon, galera. Ela não tinha nenhum mod automático. Era só um manual mesmo. E é vida no campo mesmo, sabe? Colher, plantar. Era muito parecido com o Stardew Valley. Não tinha máquina. Era plantar, pescar, colher. Pegar os itens e vender. Fazer favores no... Arrumar pequenos serviços na comunidade. Nas cidades próximas. Era bem legal, galera. Se vocês quiserem, a gente volta com a série... Deixa eu dar uma olhada aqui. Volta com a série mais lógico. Com a atualizada. Com os mods novos, tá ligado? Vamos arar tudo aqui, galera. Depois a gente vai ali, ó. Ali tem uma caixinha que eu tô vendo daqui de longe. Mais uma caixinha de troca ali. Vamos ver o que a gente consegue trocar ali, velho. Tem que fazer muita plantação. Ah, beleza. Já fiz muita plantação. E agora eu vou... Colocar esse negócio aqui, ó. Pra gente colher. Só que agora eu não vou... Vou colher e vou plantar tudo logo. Vem aqui no meio aqui. Que eu acho que é... Isso, ó. Cara, eu quero que... Eu quero arrumar dinheiro pra comprar um trator pra plantar, velho. Não vou plantar na mão aqui ainda não, velho. Muito demorado. Como é que você quer fazer uma série de fazendas, Raul? É melhor que vai ter trator lá também, né, galera? A gente vai colocar uns modos de trator, mano. Ó, a plantação já tá como? Grandão, velho. Vamos lá. A gente tem bastante... Vamos deixar esse trator aí, mano. Não precisa levar esse trator no bolso toda hora. Deixa ele aí. Acho que ninguém vai roubar, não. A fazenda tá trancada, eu acho. Eu acho, né, mano? Aqui que ele tem aqui. Semente por adubo. Beleza. Vamos ver se alguém compra... Ovos? Não, não quero. Vem de coisa de pet. Ó, trator 32, cara. Pra ganhar um tratorzão. Ó, o planter. Nossa, esse aqui mesmo que eu quero, velho. Esse aqui mesmo que eu quero. Cadê a... Isso, vem pra cá. Isso, fica aqui. Ó. Eu não sei como que faz aquele outro feno, aquele negócio de feno, cara. Como será que faz? Será que com o garfo? Será que é com aquele garfo? Será que eu consigo comprar o garfo? Deixa eu ver se consigo comprar o garfo. Pode ser com o garfo, né? Garfo que faz, que eu costumo fazer aquilo. Deixa eu ver se consigo comprar o garfo. Eu não tô com fome, velho. Eu não sei como que eu fiz pão, velho. Cadê você? Oito. Hit Fork. Ah, não. Não. Hum, não é pra fazer nada. Isso aqui é tipo aquele tridente, velho. Nossa, eu gastei todas as minhas moedas nisso, cara. Nossa, que bosta. Como é que eu faço aquele fenozão, velho? Não tem como, cara. Mas é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Clica no gostei. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí Tchau, tchau.